O Santiago não vem cá, me faça mil favor meu amigo Dá um alô pro Rica, cê vai dar um alô pro Rica Mandar um alô pro Rica pelo último dia dele, faça favor Tá bom Cara, eu tô triste de estar indo embora Rica, sério Sentido cara Isso é sério mesmo Santiago? Sério, sentido cara Sentido cara Não acho que deveria fechar cara Sério Todo mundo acusando o Caputo de ter feito isso né Mas eu acho que vai ser legal unir os dois ali, cê não acha? Eu acho dez cara, mas o Rica não podia sair cara Aí o alô do Santiago sai indignado né Pelo Rica ter fechado Apesar de abrir um novo empreendimento né Não quis dar entrevista, mas a gente consegue arrancar